Uou! Se inscreva no canal! E deixe seu gostei! E siga a gente no Instagram! É hoje que eu vou pegar os poderes do Príncipe Weezinho! Mas pra isso eu preciso capturar a Princesa Cinderela! E hoje eu fiquei sabendo que vai ter um baile e os dois vão estar lá! Então aí vou eu! Hoje eu vou conseguir ficar bonita finalmente! Pronto! O baile é aqui! Ué! Mas não tem ninguém aqui! Ai, pelo jeito! A maioria já foi embora, né? O baile acabou, Weezinho! Sim, mas não se preocupa! Porque como eu sou um príncipe, eu posso começar outro baile agora! Pra nós dois! Sério? Sim, eu sou um príncipe! Esqueceu? Tá bom? Tá bom! Você quer dançar? Quero dançar! Não tem nenhuma música aqui, né? Não! Ô, Alistão! Sou eu, o Príncipe Weezinho! Oi, Príncipe Weezinho! É, você solta uma música pra gente dançar? Mas é claro, Príncipe Weezinho! Lá vai! Então vamos começar a dançar! Viu? Viu? Viu oi! Aê, acabou a música Nossa, Principezinho Você dança muito bem Você achou? Eu achei, mas agora me deu um pouco de sede Onde tem água? Tá, água Eu acho que água e refrigerante É seguindo reto aqui, sabe Vai reto, 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 reto E sai lá Tá, eu vou lá então, Principezinho Mas se você não achar, você continua um pouco mais reto Tá bom Que legal Nossa, eu danci com a Cinderela Ô Astolfo Na hora que ela voltar Você põe mais uma música, hein Pode deixar, Principezinho Vou colocar a mesma música, hein Pronto Acho que é esse o lugar onde o Principezinho E a Princesa Cinderela estão A Princesa Cinderela está vindo Ai, que sede Oi Qual é seu nome? Bruxa Má Você é uma bruxa? Sim, eu sou muito má E agora eu vou te levar pra minha prisão Deu certo Ah, onde eu tô? Ai, esse anão é uma prisão Ai, aquela bruxa Má me prendeu aqui E agora ela tá lá no baile junto com o Principezinho E agora, quem é que vai me salvar? Principezinho Uhul Danci com a Cinderela Danci com a Cinderela O que foi isso? Parece que eu senti alguém me chamando Que sensação estranha Será que tem alguém em perigo? Hum, isso tá muito estranho Isso Agora que a Princesa Cinderela não está aqui É muito mais fácil de derrotar o Príncipe Wizzinho Porque eu posso me transformar nela Isso Ele não vai perceber que eu sou a Bruxa Má E para derrotar ele Eu vou fazer uma poção no copo para ele beber Pronto Quando ele beber essa bebida Ele vai ficar fraco E eu derroto ele E pego todos os poderes dele Cinderela Nossa, como ela tá demorando Ô Cinderela, cadê você? Olha o Wizzinho Nossa, você nunca falou assim comigo Você tá falando diferente Você sempre fala Príncipe Wizzinho Ah, oi Príncipe Wizzinho Ah, é você mesmo então? Sim Você demorou, hein? O que aconteceu lá? Não tinha água lá Eu tive que esperar vir Ah, é? Hum E que varinha é essa? Ah, essa varinha? É, eu achei ali no chão Estranho, parece uma varinha de bruxa Não, é perigoso ficar na sua mão Deixa comigo E você já não tinha bebido água? Por que você trouxe mais? Pra você Você não está com sede, Wizzinho? Sabia que você não ia lembrar Porque você não é a Cinderela Volta ao normal, sua bruxa Quando você descobriu? Ah, eu sou o Príncipe Wizzinho Esqueceu? E agora eu vou te derrotar Não vai não Ah, essa não Nossa aqui O portal vai fechar Ufa, acho que escapei do Príncipe Wizzinho Consegui entrar antes de o portal fechar E agora, bruxa má O que você vai fazer comigo? Uma guerra Ah é? Vamos ver se você é mais forte que eu então Poder máximo Ah, acho que eu estou virando uma estátua Consegui transformar ela em uma estátua Mas isso não vai durar por muito tempo Eu preciso salvar a Princesa Cinderela Cinderela, cadê você? Eu ouvi ela falhando Ah, parece que eu ouvi a voz do Príncipe Wizzinho Príncipe Wizzinho, eu estou aqui Estou chegando Pronto Não acredito que você está atrás dessas grades Sim, Príncipe Wizzinho, me tira daqui Ela não se mexe Pronto Derreti todas as grades Foi complicado isso Como você me achou? Então, eu descobri que a bruxa estava disfarçada de você Aí, ela abriu um portal e eu vim atrás dela E transformei ela em uma estátua E agora, Wizzinho, como? Vamos embora daqui Esqueceu que eu sou um super mago? Eu tenho super poderes, né? Sim Então, olha Deixa eu falar uma coisa pra você, Cinderela A gente vai voltar pro baile Porque tem que dançar mais uma música É verdade, Príncipezinho A gente já chegou no baile Porque aqui não está parecendo um baile Não, é porque esse lugar é muito lindo Não é aqui o baile, é no castelo Mas eu quero te mostrar o caminho até o castelo Porque esse caminho é muito lindo Então vamos Vamos Tio, tio Olha, chapéuzinho, o que foi? Por que você parou? É aqui, tio Ai, meu Deus E aqui que tem uma bomba? O que que tem aqui? Não, tio É aqui que a gente vai fazer o nosso piquenique, né? Ufa! Ainda bem que não tem uma armadilha por aqui, né? Agora vamos começar a fazer o piquenique Pronto, tio Já tá pronto o piquenique Tio, cadê você? Vem, 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 vem Ah, divertido, né? Lutão! Tio? Tio, cadê você? Chapéuzinho? Príncipezinho? Você aqui? Sim, chapéuzinho, sou eu Eu tô levando a Cinderela pro baile Eu não acredito Ela é uma princesa Sim, ela é uma princesa O nome dela é a Cinderela, né? E amanhã mesmo eu vou comprar um castelo pra ela Porque a madrasta dela é muito chata, sabe? E eu não quero que ela fique morando com a madrasta dela, né? É verdade É, a minha madrasta não gosta muito de mim E o Isinho foi muito legal me chamando pra ir pro baile Ah, entendi, que legal É, vocês estavam andando pela floresta, né? E vocês viram um homem de chapéu? Ele é grande por aí? Não, eu não vi não Você viu, Cinderela? Hum, um homem grande? Eu não vi ninguém na floresta Que estranho Aonde será que ele foi? Hum, aonde será que ele pode estar, hein? A gente pode ajudar ela a achar, né, o Isinho? É verdade, mas aí a gente vai perder o baile É mesmo Gente, vocês estão ouvindo isso? Eu não acredito Eu não vi ninguém na floresta